Há mais de 100 anos, nossa igreja está com as portas abertas para acolher famílias, pessoas, amigos, para juntos adorarmos e celebrarmos o Senhor. No entanto, diante do atual momento que vivemos, precisamos encostar um pouquinho as nossas portas. Porém, não estamos parados, estamos apenas espalhados e mesmo espalhados, continuamos juntos, sendo a igreja agradecida, vibrante e missionária. Em breve, quando tudo isso passar, aguardamos você de portas abertas. Há mais de 100 anos, nossa igreja está com as portas abertas para acolher famílias, pessoas, amigos, para juntos adorarmos e celebrarmos o Senhor. No entanto, diante do atual momento que vivemos, precisamos encostar um pouquinho as nossas portas. Porém, não estamos parados, estamos apenas espalhados e mesmo espalhados, continuamos juntos, sendo a igreja agradecida, vibrante e missionária. Em breve, quando tudo isso passar, aguardamos você de portas abertas. Bom dia, meus irmãos. Estamos de volta para mais um culto de adoração a Deus, nesse domingo de Páscoa. Temos uma Páscoa diferente esse ano, estamos como igreja, isolados uns dos outros, distantes uns dos outros, mas queremos celebrar Cristo Jesus, queremos celebrar a Páscoa, porque a Páscoa é a maior festa que a gente pode ter como cristão, porque diz da nossa ressurreição, diz da nossa libertação do pecado para viver para Cristo Jesus. Nós vamos iniciar esse culto cantando, louvando a Deus, faça a terra se alegrar. Amém. 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 A luz se anda ao mundo Os feitos do Senhor Ao Criador dos céus É digno de louvor Glória e majestade Que voltarem ao Senhor Grimitude de alegria Na presença do Senhor Faça a terra se alegrar Ao som de júbilo e louvor Som de adoração Levando-nos de Cristo a salvação Contai aos povos e nações Sobre esse amor que não tem fim E das maravilhas Da majestade e da glória do Senhor Faça a terra se alegrar Ao som de júbilo e louvor Sou de adoração Levando-nos de Cristo a salvação Contai aos povos e nações Sobre esse amor que não tem fim E das maravilhas E das maravilhas Da majestade e da glória do Senhor Oh, 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 oh Amém, meus irmãos! A mesma submissão a Cristo Jesus, na certeza de que o Senhor virá nos buscar para morarmos com o Senhor para sempre. Seguros, ó Pai, de que a nossa ressurreição já aconteceu, porque o Senhor mesmo nos garante que se estivermos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor. Mas se morrermos, o Senhor nos trará vida de novo, para ressuscitarmos e encontrarmos o Senhor nos ares. Essa é a nossa crença e a nossa fé. E mesmo distantes, nós professamos a mesma fé e pedimos a Tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aqui você encontra o que acontece em nossa igreja e em nossas congregações. Começa agora o Enfoco. Estamos ativos com a campanha Igreja Gente que Cuida de Gente, que tem o intuito de auxiliar os irmãos, membros e congregados da PIB, que perderam empregos ou tiveram redução financeira significativa no meio da pandemia. Para isso, precisamos saber quem precisa de auxílio. E há duas formas para fazê-lo. Através do preenchimento do formulário que está sendo compartilhado nos grupos de WhatsApp, ou através do encaminhamento de uma mensagem para a Maressa Nogueira, informando sobre a situação de um irmão que necessita, mas não tem acesso ao formulário, ou então que se sente constrangido em respondê-lo. Desafiamos a você a investir os recursos que seriam destinados a barras ou ovos de chocolate para abençoar a vida de irmãos e famílias que, mais que chocolate, necessitam de uma cesta básica. Igreja é gente. Gente que cuida de gente. Em 2020, temos aprendido a Amar Cuidar E amar Uns aos outros Agora é a hora de colocarmos o ensinamento em prática. Há irmãos da nossa igreja que precisam agora Nosso cuidado e apoio Por isso, convidamos você a contribuir Com a cesta básica. A igreja é a família A igreja é a cor A igreja é a gente Para mais informações, acesse nosso site www.pibderezina.com.br Lançamos mais uma campanha de leitura da Bíblia Nosso objetivo é fazer com que as pessoas tenham contato diário com a Palavra de Deus A campanha envolve ler o Antigo e o Novo Testamento paralelamente São três capítulos diários do Antigo Testamento de segunda-feira ao sábado E cinco capítulos do Novo Testamento a cada domingo Caso você queira participar, é só se inscrever no Facebook da campanha Hoje entendemos a importância de congregar Nós somos a igreja sim, mas estamos com saudades Hoje já não importa mais quem será o pregador do congresso Tudo o que queríamos era poder ir lá Se o uniforme é bonito ou não, já nem tem mais importância Tudo o que queríamos era ir lá Já não tem relevância se ele fala bem ou não Se é teólogo ou não Queríamos ir lá Hoje o arranjo bonito ou a melhor organização para a festa perdeu sentido Só queríamos ir lá Mas pensando bem, quantas coisas que nos atrapalhavam às vezes De realmente estarmos lá Quantas vezes fomos, mas não estávamos Motivos inventávamos muitos Nem vou citar Mas hoje, só o que queríamos era estar lá Já não nos importamos mais se ela precisa de uma pintura Se os bancos não são adequados Se não é tão grande ou bonita Queríamos mesmo era ir lá O desejo na alma de encontrar os irmãos De dar um abraço, um cheiro Oh, que saudades Saudades do sorriso do porteiro Que talvez um dia tenhamos passado por ele Sem ao menos o cumprimentar Saudades das irmãs Que quando você chega Elas já estão de joelhos dobrado a buscar Saudades daquele levita Que quando subia no altar você pensava Ele de novo? Por que não chama outro para cantar? Saudades dos músicos Que só sabemos criticar Saudades de ouvir aquele irmão que gosta de testemunhar Saudades de abraçar a todos no fim do culto Ah, que vontade de ir lá Ah, que vontade de ir lá A saudade está difícil suportar Aos amados irmãos em Cristo Em breve mataremos essa saudade E creio que nosso culto irá mudar E no fim Vamos nos abraçar E nos confraternizar E com certeza nunca mais entraremos lá só por entrar Pois hoje sabemos o quanto é importante congregar Essas foram as informações meus irmãos Para mais leia o nosso boletim E siga-nos nas redes sociais Que Deus nos abençoe Nós queremos mais uma vez dar as boas-vindas a você Você que nos assiste Você que participa conosco desse culto Seja muito bem-vindo A nossa igreja está sem funcionamento no templo Mas estamos com os nossos cultos online Na quarta-feira, 19 horas Escola Bíblica Dominical no domingo, 9 horas da manhã Culto da manhã, 10 horas E culto da noite, às 19 horas Durante a semana, os nossos pequenos grupos Continuam se encontrando via online Com cada líder O nosso curso de formação de liderança Continua acontecendo nas terças e quintas-feiras Também online A nossa igreja continua ativa Não paramos, não cessamos Não vamos parar E nós queremos então Passar a você as informações Sobre as contas da nossa igreja Para você continuar contribuindo Com as ofertas da igreja Com os dízimos do Senhor Porque assim nós cremos Que é parte do nosso culto e da nossa adoração Veja aí na tela As contas do Banco do Brasil Da Caixa Econômica Federal Você pode fazer o depósito, transferência E repassar aí No WhatsApp Que está na sua tela Os comprovantes Identificando a oferta O dízimo E assim nós vamos continuar avançando Esta foi uma semana intensa Em que nós Ajudamos muitas pessoas Aqui na cidade Mas ajudamos mais de 20 famílias No sertão Famílias que estavam passando necessidades Então nós contamos com a sua fidelidade Nos dízimos e ofertas Ainda não alcançamos a nossa oferta de missões mundiais O nosso alvo é 30 mil reais Mas nós pela graça de Deus Já mandamos para missões 18 mil reais E esperamos ainda alcançar esse alvo Para continuarmos pregando o Evangelho no mundo Então aí estão as nossas contas Se você tiver qualquer dificuldade Em fazer depósito ou transferência Você tem aí o WhatsApp Que você pode entrar em contato conosco E nós então veremos a melhor maneira De que você continue Participando da obra do Senhor E falando em missões A nossa igreja está fazendo missões Aqui no Piauí Fora do Piauí Com a nossa missionária Carla Raquel E eu peço as suas orações por ela Lá no Amazonas Ali Na comunidade São João do Tupé No Rio Negro E com o pastor Evaldo Ivanete Em Portugal Então pedimos também Que você ore por esse cerfo de Deus Além de 13 famílias Que estão espalhadas no sertão E vamos ao nosso momento missionário Vamos ver um vídeo Da nossa junta de missões mundiais Que fala sobre a nossa campanha Deste ano Que é Transformando o mundo Com a alegria de Jesus Olá Eu sou o missionário Luiz Cláudio Martelleto E é uma alegria participar Deste momento com vocês Antes de tudo Eu e a minha família Queremos agradecer Por você e a sua igreja Participarem da obra de missões mundiais Tenham certeza De que o apoio O entusiasmo E o compromisso de vocês Tem feito toda a diferença Para o avanço da obra missionária No mundo E também aqui na Itália Onde nós estamos Nós também queremos agradecer Pelas orações Por nós E pela Itália Por ocasião da pandemia Do coronavírus Muito obrigado Nossa família esteve sempre bem Graças a Deus Agradecemos as orações E pedimos que continuem A interceder por nós E por essa nação Que precisa ser transformada Pela alegria de Jesus Essa Itália Que todos admiram Pela sua história E pelas suas belezas Arquitetônicas E naturais Pelas suas tradições Pela culinária Pela moda Que também é conhecida Pela sua religiosidade Porém talvez O que poucas pessoas sabem É que a Itália É um país Apenas Nominalmente cristão Mas que na realidade Demonstra viver longe de Deus Dos quase 60 milhões De habitantes 74% Se declaram católicos Contudo apenas 24% Se dizem praticantes O percentual De agnósticos Ateus E sem religião Cresce a cada ano E já chega A quase 25% Da população Existem Cerca de 100 mil Líderes satanistas Que estão principalmente No norte da Itália Que não por acaso É a região Que apresenta O maior índice De suicídios De todo o país Os evangélicos São apenas 0,8% Da população Apenas um pouco mais Que os 430 mil Testemunhas De Jeová Cerca de 70% Das cidades Não tem nenhuma Comunidade ativa De crentes Como uma pequena igreja Ou mesmo Um grupo De estudo A média Nas igrejas Evangélicas É de 45 Menos E há um pastor Para cada 380 mil Habitantes Como se vê A Itália É um grande Desafio emocional Pois a maioria Vive oprimida E escravizada Por filosofias Crenças E religiosidades Que os mantêm Longe de Deus Por conta disso Percebemos Uma grande crise Existencial Na maioria das pessoas Por exemplo O aumento Do número De suicídios Que cresce A cada ano Demonstra muito isso Desde 2012 Somente por questões Econômicas E de trabalho 988 pessoas Se suicidaram Entre empresários Que faliram E empregados Que perderam Os seus postos De trabalho Numa sociedade Materialista Que coloca Sua confiança No dinheiro E nas riquezas Perímos de crise Econômica Como a que Assola Itália Há uma década Impulsionam muito As pessoas Atirarem As suas próprias vidas Quando elas Percebem Que não tem Nenhuma esperança Mais Uma vez que Colocaram Essa esperança Na falsa segurança Que os bens Materiais Proporcionam Então A Itália É um país Que precisa ser Transformada Pela alegria De Jesus Alegrem-se Sempre no Senhor Novamente Direi Alegrem-se Seja a amabilidade De vocês Conhecida por todos Perto está O Senhor Filipenses 4 4 e 5 Este é o texto Que dá base Ao tema Da campanha De missões Mundiais deste ano E na carta aos Filipenses O apóstolo Paulo Fala de um sentimento Que para nós Que cremos No Senhor Jesus E o temos No nosso coração É real Que é a alegria Que não é Como aquela alegria Que o mundo dá Ilusora Ilusora e passageira Mas verdadeira E perene Essa recomendação Se torna mais notável Quando lembramos Que Paulo Estava preso Quando escreveu Essas palavras As circunstâncias Eram adversas A morte Era iminente Mas ele tinha A alegria Que havia Transformado A sua vida Por isso Paulo Exaltou os Filipenses A se alegrarem No Senhor Sempre Ou seja Não somente Em períodos De calmaria E de paz Mas também Naqueles momentos Difíceis Momentos esses Que os Filipenses Viriam a enfrentar No futuro Por causa Da perseguição Imposta Pelo Império Romano Essa É a mesma realidade Que milhares de cristãos Enfrentam atualmente Em muitos países Por causa Da sua fé Em Jesus Mas assim Como os Filipenses Esses nossos irmãos Têm dentro de si A alegria Da presença Do Senhor Que nos consola Nos faz prosseguir Testemunhando Mesmo diante Da morte Que é sempre Vizinha Cristo transformou A nossa vida E agora Nós temos Essa alegria Por isso Como discípulos De Jesus Nós temos O privilégio De compartilhar O Evangelho Que alegra o coração Que muda a vida Das pessoas E que transforma O mundo Por isso O tema Da campanha De missões Mundiais Deste ano Transforma o mundo Com a alegria De Jesus Além de nos lembrar Que nós já temos Essa alegria Nos faz ver também Que ainda existem Bilhões de pessoas Em todo o mundo Que precisam Conhecer o Senhor E a alegria Da salvação Que Ele dá E dentre esses Estão milhares Milhões de italianos E pessoas Que vivem Aqui na Itália Cooperar para transformar A Itália Com a alegria De Jesus É a razão Do nosso Ministério Nacional Nós estamos No norte da Itália E o nosso Ministério principal É a plantação De igrejas Atualmente Estamos em Vigevan Uma cidade De 65 mil habitantes Que é conhecida Na Itália E na Europa Pela sua grande Produção de calçados E Deus tem nos dado Os frutos De uma obra Que avança Em 2018 Organizamos a igreja E agora estamos No tempo Da sua solidificação E nessa caminhada Vamos trabalhando Para o seu crescimento Por meio Da semeadura E do ensino Da palavra de Deus Do despertamento E preparação De líderes E com muitas outras ações Que vão alcançando Muitas pessoas Pessoas como Augusta Uma italiana De 80 anos Que tive o privilégio De batizar No ano passado Durante os estudos De discipulado À medida que íamos Estudando a Bíblia Com ela Percebíamos O seu profundo desejo De conhecer Mais e mais O Senhor Jesus E quando falamos Com ela sobre o batismo Ela disse Não vejo a hora De ser batizada Eu não tenho mais Tempo para esperar E o batismo dela Foi um momento Muito especial Para nós Como muitos outros Que o Senhor Tem nos permitido Experimentar No campo do Senhor Dentre as estratégias Que estamos utilizando Aqui No nosso campo missionário Uma atividade Na qual temos investido Que tem dado Excelente resultado É o trabalho Com mulheres Há pouco mais De um ano A Denise Minha esposa E uma irmã Da igreja Começaram a fazer Um chá Para reunir As mulheres Da igreja E amigas E esses são Encontros Que acontecem A cada dois meses E que reúnem Sempre De dez A quinze mulheres Então Num ambiente Em torno de uma mesa Num ambiente Bastante informal Num clima Bastante acolhedor Elas se sentem Muito à vontade Para compartilhar Suas dificuldades Suas dificuldades pessoais Para contar Suas histórias Para compartilhar Os seus conflitos Preocupações Oportunidades Que muitas das vezes Essas mulheres Não têm No seu dia a dia E graças a Deus Já temos colhido Frutos Dessa estratégia Como por exemplo Pessoas Interessadas Em fazer Estudos bíblicos Uma maior Conscientização Das mulheres Da igreja Para ganhar As suas amigas Para Jesus O despertamento De mulheres Para liderarem Na igreja Entre Tantos outros Bons resultados É verdade Que ainda Há muito O que faz Por isso Continuaremos A levar A alegria De Jesus Aos italianos E aos que vivem Neste país Essa mesma Alegria Que hoje Nos faz Fibrar Com estes Resultados E sonhar Com dias Ainda muito Mais promissores A carta de Paulo Aos filipenses É conhecida Como a Carta da Alegria Nela Temos Apóstolo Paulo Expressando Uma profunda Gratidão Pela generosidade Daqueles crentes E demonstrando Grande alegria Por aqueles Preciosos irmãos Que desde o início Não mediram esforço E tanto O ajudaram No trabalho De evangelização Na região de Filipos Nós também Queremos agradecer A cada um de vocês Pela participação Na obra de missões Mundiais E continuamos contando Com esse apoio Para avançarmos Ainda mais Seja aqui na Itália Como em todo o mundo Olhem por nós E pelos missionários De missões mundiais E cada um dos irmãos Participe da campanha Missionária Aí na sua igreja Envolva-se E faça Uma grande mobilização Invista Para que a alegria De Jesus Esta sim Contagie as pessoas Transforme o mundo Com a alegria De Jesus Eu e você Podemos ajudar A melhorar a vida De muitas pessoas De diversas formas Mas o maior ato De amor Que podemos demonstrar A elas É apresentar-lhes Jesus Cristo Somente conhecendo O Senhor Elas terão Mais do que A vida mudada Elas terão A vida transformada Pelo evangelho Somente assim Então Elas terão A verdadeira Alegria Aqui E por toda a eternidade Então Vamos juntos Transformar A Itália E o mundo Com a alegria De Jesus Que Deus te abençoe Abundantemente Deus abençoe Rigamente você Sua vida E a sua família Em nome de Jesus Amém Depois desse vídeo Pedimos as suas orações Pela Junta de Missões Mundiais Pelo pastor João Marcos Nosso diretor Mas também pedimos as suas orações Pelo pastor Sócrates Nosso diretor-geral Que continua internado Em estrado grave Com Covid-19 E pedimos as suas orações Por ele E pela família Que Deus possa Restaurar a saúde Do seu cérebro E nós vamos Ouvir mais música E cantar Você pode cantar Conosco Com o nosso Coral de Jovens Com a música Que trata Da nossa Páscoa A cantata Que o nosso Coral de Jovens Já fez E agora nós juntos Acompanharemos E cantaremos Sua mãe Maria Muito amava o seu bebê Mas sabia do futuro a chegar Que o seu bebê Por um tempo Até ele crescer Pra libertar A todo pecador Foi conhecido Pelos gravos Em suas mãos Querido Foi Por todos nós Quando vi Jesus O reconhecerei Acabou Foi Por amor Venho nos mostrar Qual o caminho A seguir Que ele era Deus Descendo até nós Até nós E com suas santas mãos A muitos Pode então curar Por amor Escolhe a cruz Pra se entregar E quem estava lá Para as lágrimas secar Somente um pai Veio seu penar E o seu filho Ao lado Se entregar Desinocente Foi Condenado A dor Depois que o mataram O túmulo ficou Os discípulos Estavam a chorar A chorar O poder De seu amor Sim, a morte Derrotou Mas as marcas Ficariam pra Mostrar Foi conhecido Pelos gravos Em suas mãos Perido O corpo Todos nós Quando lhe Jesus O reconhecerei Marcado Foi Cristo Conhecido Pelos gravos Em suas mãos Perido O corpo Todos nós Quando lhe Jesus O reconhecerei Marcado Foi Cristo Conhecido Pelos gravos Em suas mãos Perido O corpo Todos nós Quando lhe Jesus O reconhecerei Marcado Foi Por Amor 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 Como dissemos Desde o início Hoje é nosso Domingo de Páscoa E nós queremos Refletir sobre isso Nesta manhã Hoje É Páscoa E lembramos A ressurreição De Jesus Cristo Mas esta Páscoa Que estamos passando É diferente De todas as outras Que já passamos Bem diferente A primeira Páscoa Também Traz muitas Semelhanças Com esta Nossa Páscoa Aquela última Semana De Jesus Antes da cruz E depois da cruz Foi uma semana Muito agitada Jesus Celebrou a ceia Com seus discípulos Depois Foi Ao Getsemane Levando Três Dos seus discípulos E ali Ele teve momentos De muita agonia Jesus Estava Antevendo Todo o sofrimento Que passaria Na cruz E ali Ele clamou Pai Se possível Afasta de mim Esse cálice Enquanto ele Sofria Em agonia Antevendo Que viria Os discípulos Dormiam Eles foram Na verdade Despertados Quando Judas Trazendo Um grupo De soldados Havia Negociado A venda De Jesus Ou a prisão De Jesus Então Judas Chega E beija O Senhor O identificando Para aqueles Que viriam Para prendê-lo Pedro É o que reage Corta A orelha De um Dos soldados E Jesus Ali faz O milagre Devolvendo A orelha Ao soldado E dizendo Que seus discípulos Não deveriam Reagir Jesus É preso E ele É levado A julgamento A cidade Fica Transtornada Um julgamento Todo arranjado Para sua Condenação Pedro Acompanha O julgamento Ele está Próximo Da situação Mas quando é Inquirido Se conhece O Senhor Ele nega E não nega Uma vez só Nega Três vezes Jesus está Preso A cidade Está agitada A igreja Está dispersa Amedrontada E aquele Que seria O líder Da igreja Pedro Nega Jesus É condenado E a pena A cruz A crucificação Chega Sexta-feira Oito horas Da manhã Muito cedo A cidade Já está Toda Movimentada Gente Para todo Lado E Jesus Começa A sua Caminhada Para o Gógota Conduzindo A cruz Onde será Crucificado E com ele Mais dois Ladrões As ruas Estão Cheias Muita gente Quer acompanhar Aquela situação Uma minoria Da liderança Do Sinédrio Está satisfeita Afinal Aquele Que de certa Maneira Atrapalhava Seus planos Estava Indo Para a cruz Mas a multidão O povo Simples Não entendia Como é que aquele Homem estava Condenado A cruz Se ele era Tão bom Se ele ajudava Tantas pessoas Curava Ele era Misericórdia Em pessoa O cortejo Passa pelas ruas E a cidade Está Moldada Com tanto Alvoroço Barulho Gritaria É sexta-feira E onde está A igreja Onde estão Os seguidores Do Cristo Que caminha Para a cruz Que carrega A cruz Eles se dispersaram Vendo o líder Condenado Eles simplesmente O abandonam Se trancam Em suas casas Pedro Aquele que Era tido Como líder Do grupo Negou Envergonhado Também Vai Se recolher Se esconder Todos 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 Se sentiam Derrotados Era o fim Da igreja Era o fim Do sonho Do mestre Que havia Vindo Para liderá-los Todos Trancados A exceção Foi de João E algumas Mulheres Que creram em Jesus E acompanharam Toda a caminhada Até o Calvário Era sexta-feira As nove horas Da manhã Eles estão Em cima Do monte E há um silêncio Um silêncio Sepulcral Porque os pregos Começam a ser Fincados Nas mãos E nos pés De Jesus O único barulho Que se ouvia Era do martelo Nos pregos Aquele barulho Era ensurdecedor O silêncio Era total Quando a cruz Foi levantada Perto do meio-dia O sol Apino Começou a escurecer E o dia Virou noite A terra A terra tremeu As pedras Se fenderam Os sepulcros Se abriram E muitos Santos Ressuscitaram O pavô Tomou conta Da multidão Até o centurião Que estava Encarregado Da guarda Da crucificação Vendo todo Aquele alvoroço E a terra Toda sendo Abalada Ele gritou Na verdade Este homem Era o filho De Deus E a multidão Em desespero Batia no peito Porque não entendia Toda aquela situação Era sexta-feira Aqueles que estavam No templo Viram o véu Que dividia O santo Dos santos Do lugar santo Rasgar de alto A baixo Uma sexta-feira Igual aquela Nunca mais Existiria Mas a igreja Aquele grupo Que creu em Jesus E que o seguia Dia e noite E que o viu Fazer milagres E que Aprendeu Dos seus ensinos Aquele grupo Estava derrotado Aquele grupo Não conseguia Ver nada mais Nada menos Do que O fim A cruz O sepulcro Só restara Se trancarem E orar Como entender Tudo aquilo Como aceitar Que o mestre Que tinha vindo Que eles criam Que era o filho de Deus Tinha morrido De maneira Tão Trágica E cruel Onde estava Deus Por que Aquilo estava acontecendo O sábado chegou Mas ele foi De reclusão O sentimento Era de derrota E a cidade Parecia vazia Ninguém se mexia Ninguém saia Havia Havia Em silêncio Profundo Em toda a cidade Porque ninguém Conseguia entender Tudo aquilo Que havia Acontecido A igreja Escondida Amedrontada Orar O domingo O domingo chegou E muito cedo Os discípulos Se reuniram Porque a igreja Precisava Orar E entender Tudo aquilo Mas algumas mulheres Decidiram Ir ao sepulcro Elas queriam Elas queriam Ungir o corpo De Jesus Com especiarias Aromáticas Como era costume Da época Porque na sexta-feira Não deu pra fazer Porque quando o corpo Já foi tirado Já era muito tarde Agora domingo Elas precisavam Fazer isso E quando elas chegaram Ao sepulcro Tiveram uma grande surpresa Porque Viram que o corpo Não estava lá Anjos lhe apareceram E disseram Por que buscais Entre os mortos O que vive Ele não está aqui Ele ressuscitou Como havia dito A sexta-feira passou Agora era domingo Então elas correram Para a igreja Para dizê-los Que estavam Reunidos O Senhor Ressuscitou Nós vimos Os lençóis Que cobriu O seu corpo E o anjo Nos disse A sexta-feira Passou As trevas Se dissiparam O domingo Chegou E começou Com o brado De vitória A morte Foi vencida Mas eles Não creram A boa nova Chegou Mas eles Não creram A igreja Continuava Lamentando Chorando A morte A morte Do seu Senhor Então Jesus Aparece Onde eles Estão Reunidos E diz Pai seja Convosco E então Jesus Censura A incredulidade Da igreja A dureza De seus corações E porque eles Não acreditaram Na palavra Das mulheres Meus irmãos Aqui estamos Nós Dois mil Anos Depois E nós Estamos vivendo Uma longa Sexta-feira Cada um Na sua Casa Estamos Separados Distantes E para muitos De nós Parece O fim Mas hoje É dia De repetirmos A velha História Aquela História Que repetimos Todos os Anos A história Da Páscoa E foi exatamente Isso Que o apóstolo Paulo Disse A igreja De Corinto Abra aí A sua bíblia Para primeiras Coríntios 15 De 1 a 8 E veja como Paulo repete A velha História Diz assim O texto Da palavra De Deus Ora Eu vos lembro Irmãos O evangelho Que já Vos anunciei Eu vos lembro O evangelho Que já Vos anunciei O qual Também Recebeste E no qual Perseverais Pelo qual Também Sois salvos Se é que Conservai Tal como Vulo Anunciei Se não é Que crestes Em vão Porque primeiramente Vos entreguei O que também Recebi Que Cristo Morreu Por nossos Pecados Segundo as Escrituras E que foi Sepultado E que foi Ressuscitado Ao terceiro dia Segundo as Escrituras E apareceu A Cefas Depois aos Doze Depois apareceu A mais de Quinhentos Irmãos De uma vez Dos quais Vive ainda A maior Parte destes Mas alguns Já dormiram Depois apareceu A Tiago Então a todos Os apóstolos E por derradeiro Apareceu Também a mim Como a um Abortivo Paulo está Repetindo A velha História A história Do amor De Deus E essa História Começa Logo após A criação Do homem Quando este Opta Por estabelecer As suas Próprias Decisões E se afastar Do Criador E ali A velha História Começa Porque Deus Diz assim Por Inimizade Entre você E a mulher Entre a sua Descendência E o descendente Dela Este lhe ferirá A cabeça E você lhe ferirá O calcanhar Gênesis 3.15 Essa história Esta velha História Do amor De Deus Por nós Percorreu séculos Enfrentou Pacientemente As mais Atrozes Desobediências Da humanidade Qualquer Que olhe O amor De Deus Não Compreenderá Paulo Paulo Que orava Para que A igreja De Éfeso Pudesse Compreender Qual era A largura O comprimento A altura E a profundidade Desse amor Pois ele mesmo Diz que Esse amor De Deus Excede A todo O entendimento Não há como Compreendê-lo Apenas nós Podemos aceitá-lo Experimentá-lo Ele é Largo Para alcançar Toda a humanidade Ele é Cumprido Para alcançar Todo o tempo Passado Presente E futuro Ele é Profundo Porque Alcança O mais Degradado Pecador E ele é Alto Porque ele Pode levar Qualquer um De nós Que credos Da terra Ao céu Nesta páscoa Eu queria muito Que eu e você Olhássemos O amor De Deus E tentássemos Experimentá-lo Porque compreender Nós não O compreenderemos A cruz É a maior Prova Do amor De Deus Para conosco Paulo assim Expressa Essa verdade Ele diz Mas Deus Da prova Do seu amor Para conosco Em que quando Éramos ainda Pecadores Cristo morreu Por nós Se você olhar Para a cruz Vai entender Porque Paulo Falou da largura Do comprimento Da altura E da profundidade Do amor de Deus A cruz É o amor de Deus Para nossa salvação Paulo afirma Explicitamente Venham lembrar O texto que lemos Venham lembrar O evangelho Que vos anunciei Por ele também Sois salvos Que Cristo morreu Pelos nossos pecados Segundo as escrituras E que foi sepultado E ressuscitou Terceiro dia Segundo as escrituras Não há como Entrar no céu Sem passar Pela cruz Mas não há Como passar Pela cruz E não chegar Ao céu A cruz Foi o pagamento Efetuado Por Deus Por nossa Dívida A cruz Foi o espetáculo Da justiça E do amor De Deus Em nosso favor A cruz É a derrota Do diabo Jesus disse Que era O cordeiro De Deus Nas palavras De João O batista Filipe Disse Para o eunuco Que lia O profeta Isaías Capítulo 53 Quando ele perguntou De quem o profeta Falava Filipe disse Que era O cordeiro Jesus Paulo disse A igreja De Corinto Que Cristo É o nosso Cordeiro Pascal Primeiros Corintios 5 7 Pedro disse Que fomos Remidos Comprados Pelo precioso Sangue Como de um Cordeiro Sem defeito 1 Pedro 1,18 A 20 João Em sua visão Do céu Jesus Lhe é apresentado Como o Cordeiro Que foi morto Mas que vivo Está pelos séculos Dos séculos Apocalipse 5,6 Então Jesus Cumpre As profecias De ser o Cordeiro Que seria Morto Por mim E por você É o Cordeiro Como disse João Que tira O pecado Do mundo Não é A vida Do Cordeiro Que salva Não é O exemplo Do Cordeiro Que salva Não é A presença Do Cordeiro Que salva O Cordeiro Tinha que ser morto É a morte Do Cordeiro É a morte Do Cristo Que nos Traz A salvação A Bíblia Claramente Diz que Sem derramamento De sangue Não há Perdão De pecados Hebreus 9,22 Ninguém Será salvo Pelos ensinos De Jesus Mas sim Pelo sangue De Jesus É a morte Do Cristo Na cruz Que traz A salvação Ao celebrar A ceia No final Da última Páscoa Com seus discípulos Jesus disse Este é o meu Sangue Que é dado Por vós É o sangue É o sangue Que rene Que limpa O pecado Jesus Como cordeiro Foi o nosso Substituto Ele morreu No meu E no seu lugar Sua morte Foi vicária Porque Substitui a minha Deus fez cair Sobre ele A iniquidade De todos nós Como diz O profeta Ele era inocente Mas sobre si Tomou As nossas dores As nossas Enfermidades Mas ele recebeu O juízo De Deus A punição Que era pra mim E pra você A cruz Satisfez As exigências De Deus O preço Pelo pecado Como diz Romano 6.23 Sem derramamento De sangue Não há remissão De pecados Cristo É o cordeiro Que Deus mesmo Ofereceu Pelo meu E o seu pecado O hino 396 Do cantor cristão Que tantas vezes Cantamos em nossas igrejas Diz claramente Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia Eu vi Meu pecado Castigado em Jesus Foi ali Pela fé Que os olhos Abri E eu agora Me alegro Em sua luz Nesta Páscoa Neste domingo Depois da sexta-feira Daquela sexta Tão negra E terrível Olhe para a cruz Veja o amor de Deus Sinta o preço Que foi pago A salvação É de graça É verdade Mas o preço Que Jesus pagou Foi imenso Eu não posso pagá-lo Você não pode pagá-lo Eu só posso recebê-lo Aceitá-lo E você também Porque o preço Foi alto demais O bom dessa velha História Do amor de Deus É que ela não termina Na cruz Ela não termina No túmulo Como a história De tantos homens Religiosos E que nós dizemos Que são santos Nesse mundo A história destes Termina No sepulcro Mas a história Nossa Daquele que nos salvou Daquele que nos Constituiu igreja Mesmo distantes Separados como estamos Mas ele é o nosso senhor Ele é o nosso guia Ele é o nosso mestre A história dele Não termina Nem na cruz Nem no sepulcro Jesus ressuscitou Esta foi a mensagem Do domingo E é por isso Que a palavra diz Ele é a nossa páscoa A páscoa Para nós É Jesus E é isso que claramente Diz a palavra de Deus Em 1 Coríntios 5,7 Porque Cristo A nossa páscoa Já foi sacrificada A páscoa Celebrada lá No Velho Testamento Era a lembrança De que Deus Tirou o povo Da escravidão Do Egito E o colocou Em peregrinação Para a terra prometida A páscoa cristã A minha páscoa A sua páscoa A páscoa Que nós celebramos Hoje É a libertação Do pecado Através da morte Do Cordeiro De Deus Na cruz E que nos limpa E nos santifica E nos coloca Em caminhada Para Nova Jerusalém A minha verdadeira pátria A sua verdadeira pátria Eu não tenho Apego a nada aqui E esse coronavírus Vem exatamente dizer Para mim e para você De que vale Ter coisas aqui De que vale Ter tudo Que de repente Eu vejo Que nada disso É meu Que eu estou confinado E não posso tirar Pro vento De nada disso E que se eu partir Hoje Não levo nada disso Então essa páscoa É para lembrar Que o resgate Que Cristo fez É para que eu entenda Que a minha pátria Não está aqui Eu estou apenas Numa caminhada Você está apenas Numa caminhada A nossa pátria Está além A nossa terra Está além Quando uma pessoa Aceita Cristo Como salvador Esta pessoa É liberta Da escravidão Do pecado O pecado Deixa de ter Poder sobre ela Ela pode até pecar Mas ela não vive No pecado Porque ela está Livre da escravidão Ela está livre Do poder Do pecado Sobre sua vida Mas ao mesmo tempo Ela está Numa caminhada É por isso Que Pedro diz Em 1 Pedro 2.11 Que nesta terra Nós somos Peregrinos E forasteiros Não temos nada Somos andarilhos Rumo A verdadeira pátria Como o povo de Israel Saiu do Egito Caminhando para Jerusalém Nós estamos saindo Da escravidão Do nosso Egito Terrível E caminhando Para Jerusalém Para a terra Prometida A Páscoa É a vitória Sobre a morte A Páscoa É a minha Libertação A sua Libertação Do pecado Eu não vivo Mais nele Eu não estou Preso a ele Eu fui liberto O sangue de Jesus Fez isso na minha vida Para o povo de Israel Os anos de escravidão Haviam acabado Agora eles estavam Começando uma nova vida Cada ano Eles iam celebrar A Páscoa Com ervas amargas Para lembrar O sofrimento No Egito Para lembrar Que como viver lá Era ruim E eles iam comer Pão sem fermento Que lembraria Uma vida Livre Do fermento Do pecado Aquilo Era para ilustrar A nós hoje O sentido Da nossa Páscoa A sexta-feira Pode ser terrível E para muitos De nós Essa sexta-feira Que estamos aqui Parece longa demais Mas a Páscoa É a lembrança De que o pecado É terrível E nós não precisamos Mais viver nele Porque as ervas Amargas Que o povo de Israel Comiu Era para dizer Aquela escravidão Eu não quero mais Aquele pecado Eu não quero mais Eu não vivo mais nele Então eu posso cantar Como Paulo cantou Ao escrever Aos coríntios Onde está A morte A tua vitória Onde está A morte O teu aguilhão O aguilhão Da morte É o pecado É a força do pecado É a lei Mas graças a Deus Que nos dá a vitória Por nosso Senhor Jesus Cristo Graças a Deus Em Cristo Temos vitória Em Cristo Nada nos derrota Em Cristo Nada nos amedronta Em Cristo Nada nos tira A Páscoa diz Que nós já passamos Da morte para a vida O povo de Israel Naquela última noite Sangue nos umbrais A morte está lá fora A morte leva Todos os primogênitos Do mais pobre Ao mais rico Do mais culto Ao menos culto Ninguém escapa Mas aqueles que estão Guardados pelo sangue Das suas casas Estão livres da morte Mas é isso que a palavra De Deus nos diz Em João 5, 24 Que quando cremos Em Cristo Jesus Passamos Da morte Para a vida E o que aguardamos agora É a hora A hora de ir para a nossa Pátria definitiva Ou vamos pela morte Ou vamos pelo tocar Da trombeta Mas quando formos A Bíblia diz Que receberemos Um novo corpo Um corpo incorruptível 1 Coríntios 15, 42 Um corpo que não terá mais nada A ver com o pecado Um corpo Que será ilimitado O nosso corpo atual Nos ilimita Mas nós teremos Um ilimitado Se cumprirá em nós A palavra de João Amados Agora somos filhos de Deus E ainda não se manifestou O que havemos de ser Sabemos que quando ele se manifestar Seremos semelhantes a ele Porque havemos de vê-lo Como ele é 1 João 3, 2 A vitória da Páscoa Não é apenas para ser experimentada Após o túmulo Ela é uma vitória para ser experimentada Hoje, aqui, agora Estamos firmados Na palavra que diz E nos ressuscitou Juntamente com ele E com ele Nos fez assentar Nas regiões celestes Em Cristo Jesus Efésios 2, 6 Veja o que a palavra diz E nos ressuscitou Não, não Eu não vou ressuscitar Eu já ressuscitei Pela fé Eu já ressuscitei Pela fé Eu estou assentado com ele Nas regiões celestes Pela fé Eu já estou ressuscitado A nossa ressurreição A nossa vitória cabal Acontece na hora que confiamos em Cristo Jesus Então, meu irmão Aconteça o que acontecer Viva como ressurreto Dentre os mortos Conforme diz a palavra de Deus Cante Louve Agradeça A Páscoa diz Que a morte foi derrotada A Páscoa Me diz Que não preciso temer Não preciso viver sem esperança Pois a minha esperança É certa É segura Está naquele que Morreu Foi sepultado E ressuscitou E é isso que diz a palavra Porque estou certo De que nem a morte Nem a vida Nem anjos Nem principados Nem coisas do presente Nem do futuro Nem potestade Nem altura Nem profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá nos separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Romanos 8 38 e 39 Nada Ninguém Pode nos tirar Do Senhor Nada Ninguém Pode nos separar Dele Nada Ninguém Pode nos voltar Distante dele Nada Ninguém Pode impedir Que ele cuide de nós Nada Ninguém Pode impedir Que ele esteja Conosco Então celebremos A Páscoa aponta Para o futuro Do qual Paulo escreveu assim Porque o Senhor mesmo Descerá do céu Com grande brado A voz do arcanjo Ao som da trombeta de Deus E os que morreram em Cristo Ressuscitarão primeiro Depois nós Os que estivermos vivos Seremos arrebatados A encontro do Senhor Nos ares E assim Diz ele Estaremos Para sempre Com o Senhor E depois ele vai dizer assim Consolaivos uns aos outros Com essas palavras Porque nós não somos Como quem não tem esperança A Páscoa diz Que fomos resgatados A Páscoa diz Que já ressuscitamos Mas a Páscoa lembra Que Jesus Vai voltar E ele voltará Para nos levar Para morarmos Com ele mesmo Ele disse que foi Preparar o lugar Para morarmos com ele E quando nós estivermos Com ele Então podemos cantar Como diz o livro Do Apocalipse Maranata Ora vem Senhor Jesus Ele está Ele está chegando Tudo indica Que ele está chegando Então não desanime Então não desista A nossa sexta-feira Está passando Que esperemos o domingo Mas que esperemos o domingo Sem a incredulidade Da igreja inicial Sem aquela dureza De coração Afim de que Quando a trombeta Tocar Então saibamos Que de fato A nossa hora É chegada Para subir Que a tristeza Que o lamento A dor E tudo o que estamos Passando esses dias Não afusque Os nossos olhos Não diminua A nossa fé Não faça com que Percamos a esperança Na palavra que diz Eu o ressuscitarei Que saibamos Que a sexta-feira Vai passar Toda dor Todo sofrimento Todo isolamento Tudo vai passar Porque lá Não haverá As primeiras coisas As primeiras coisas Já passaram E então Lembraremos da palavra Dita Aos nossos primeiros Na fé Esse Jesus Que dentre vós Foi levado ao céu Voltará outra vez Como para o céu O vestizinho E diremos então Com toda a igreja De Cristo no mundo Convém que se cumpra Toda a escritura Hoje é Páscoa É vitória Hoje é Páscoa É libertação Hoje é Páscoa É caminhada Hoje é Páscoa É olho Na cidade Que foi preparada Hoje é Páscoa O nosso destino Está selado A nossa terra Nos aguarda Hoje é Páscoa Celebre Cante Creia Aquele que passou A sexta-feira Que foi rejeitado Ficou sozinho Na cruz Saiu no domingo cedo E aquela igreja Que ficou escondida Amedrontada Aquela igreja Viu o seu Senhor vivo E recebeu dele Uma mensagem Tão direta E de fazer E de fazer Dizemos Eis que eu Que ressuscitei Estou vivo Estou convosco Todos os dias Não vos deixarei Não vos abandonarei Ele está conosco Ele não vai nos deixar Nunca Jamais Obrigado Nosso Deus Por essa manhã Obrigado por tua palavra E obrigado Por celebrarmos Essa Páscoa Mesmo tão distantes Uns dos outros Tão separados Mas que não esqueçamos Que estamos Juntos com o Senhor Que o Senhor Nos comprou Nos resgatou Que o Senhor Morreu por nós E ressuscitou E o Senhor Está nos dando Hoje Hoje Vida eterna Vida completa Vida significativa Ouve a nossa oração E anima a tua igreja Pai Em nome de Jesus Amém E nós vamos Para encerrar Esse nosso culto Cantar mais uma música Com o nosso coragem De jovens Tudo por amor Cante Celebre Tudo Por amor A cruz O espinho Ouviu As lágrimas Do seu sofrer O meu Senhor Na cruz Está Não posso Suportar O que o fez Se entregar Pagar o preço Lá na cruz Como um cordeiro Foi morrer Pra vir me Resgatar Por amor Divinão Infinita graça Salvo a todos nós Jesus Sofriu O plano de amor Seu sangue Seu sangue Seu sofrer Foi tudo Por amor Levou O meu pecado O meu pecado E dor Se entregou Em meu lugar Não se importou Sofrer Por mim Pra vir Me libertar Jamais Palavras Vão dizer Da compaixão Do seu viver Do amor Mostrado Lá na cruz Morrendo Em meu lugar Tudo Por amor Divinal Infinita graça Salvo a todos nós Jesus Sofriu O plano de amor Seu sangue Seu sangue Seu sofrer Foi tudo Por amor Antes Antes de existisse Deus já nos amava Pensou em nós Morreu Por nós Tudo Por amor Divina Infinita graça Salvo a todos nós Jesus Cumpriu O plano de amor Seu sangue e seu sofrer Foi tudo por amor Seu sangue e seu sofrer Foi tudo por amor Tudo por amor Foi tudo por amor Foi tudo por amor